Sonda-me, Senhor, em mim conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me em conforme tua palavra, e enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha a noite toda, curte sobre as águas como a brinca do deserto. Como um flecha que eu acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora em qualquer lugar. Eis a ti a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, em mim conhece, quebranta o meu coração. Então, transforma-me conforme tua palavra, e enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha a noite. Como um farol que brilha a noite toda, curte sobre as águas como a brinca do deserto. Como um flecha que eu acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora em qualquer lugar. Como um flecha que eu acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agradece. Como um flecha que eu acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agradece. Umмос que é uma mulher, 아버amos com quem vê. Est etapa do meu, quero ser amada. Onde você quer? Ou seja do meu, quero ser usado ou não, sou do meu coração. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Solta-me, 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 quebranta-me, transforma-me. Solta-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me, Senhor. Solta-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me. Solta-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me.